Os indígenas de Ibaré, da comunidade Nova Esperança, localizada às margens do rio Cuieiras, no Amazonas, receberam a segunda dose da vacina Coronavac contra a Covid-19. Uma equipe de saúde foi da capital, Manaus, até a comunidade. O Manaus é um dos de seis que tem a maior cobertura. A gente está aqui na área do rio Cuieiras, que teve 100% de cobertura na dose 1 e está muito próximo de 80% na dose 2. A chegada da segunda dose trouxe alívio aos indígenas. Para a aldeia foi muito importante porque tirou aquele pensamento, aquela preocupação que o pessoal tinha, ia adoecer e ia morrer. Então, quando chegou essa vacina, o povo ficou mais tranquilo, o pensamento já voltou normal. Então, foi muito importante que o povo dizia, eu já estou imunizado contra a doença. Segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, mais de mil indígenas morreram no país vítimas da Covid-19. O Brasil vive o pior momento da pandemia e vem registrando números recordes de mortes e infecções diárias. O coronavírus já matou mais de 284 mil pessoas no país, o segundo mais afetado do mundo.